O coronel Afrânio descobriu que Tereza e Santo estão vivendo um romance. A reação de Belmiro também não foi das melhores. E esse grande amor está ameaçado pela rivalidade das duas famílias. Eu vou viver em paz. Com a mulher que eu amo, pai. Eu quero saber se tu tá disposto a pagar o preço que isso vai lhe custar. Pra viver do lado dela, eu tô disposto a pagar o preço que for. Hoje, Velho Chico. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz.